Esse tipo de gente que faz as coisas na hora e de forma extremamente organizada. Carla é organizada, Felipe é organizado, mas sabe aquela coisa? Chegou uma correspondência, sei lá, o comprovante do gás, que tá em débito automático. Aí pega o comprovante, abre, tira aquela beiradinha da carta que tem de um lado e do outro, já joga no lixo. Aí pega o comprovante, abre, coloca numa pasta suspensa, já põe o furador do lado assim, coloca na pasta suspensa, mas na hora que chega. Aí pega uma lista Excel que tem no computador, já abre, põe ok, coloca o valor da conta do gás e pronto, tá ali resolvido. Aí essa pessoa vai às compras. Aí no carrinho já separa os itens, não por tamanho, mas por setor também. Aí no saquinho repete a divisão. A gente até tenta, todo mundo tenta um pouco isso, mas chega uma hora que fica o queijo e um produto de limpeza. E aquele queijo meio molhado, que é aquele queijo branco, né, com um pedaço de carne que também tá meio molhada. E você fala, e agora, meu? Onde é que eu coloco esse troço? Mas não, a pessoa consegue. Aí chega em casa, guarda tudo direitinho, já organiza inclusive pro prazo de validade, né, porque tem isso também, né? Só põe no armário. Não, põe o leite pra trás, porque se ele for de uma validade menor, etc. Eu às vezes me surpreendo, falo, vou tentar arrumar pro prazo de validade. E vejo que eu comprei um leite um mês depois, na mesma validade do leite que já tava lá. Bom, aí dobra aqueles saquinhos, coloca um ok. Também no item, vai do Excel, do supermercado, vai lá, apanha despesas, etc. É um tipo de gente, é um tipo de gente. E tem gente que vai tocando meio que no ritmo do possível, né? Enquanto for possível, vai. Aí meio que enrola, posto de renda, por exemplo, vai deixando. Deixando, aliás, lembrando, faltam 14 dias pro prazo fatal de pagar o imposto de renda, hein? O governo adiou, e tinha que adiar mesmo, em função da pandemia, mas atenção, 14 dias. Aí compra o presente na última hora, faz tudo no último dia. Vê, não tem certo e não tem errado. É um jeito de ser. Tem os mais metódicos, e tem aqueles que gostam de viver de uma maneira mais improvisada. Cada um escolhe seu estilo. Esse estilo interfere até nos relacionamentos, porque uma pessoa metódica demais a esse ponto se incomoda com quem é improvisado demais, e vice-versa. As pessoas metódicas demais são previsíveis, são mais sistemáticas, seguem um planejamento, mas seguem mesmo, né? Bom, elas fazem, depois elas seguem. E as que improvisam se adaptam à rotina, vivem mais, vivem até de alma mais leve, planejam menos, enfim. Mas isso são as pessoas, que como eu disse, pode viver como bem entender, não tem certo, não tem errado. Mas e país? País pode ser assim? O que acontece quando os países resolvem ser de um jeito ou de outro? É simples. O que nas pessoas é apenas um estilo, sem que a gente possa falar em virtude ou defeito, mas sim em adaptação ao modo de vida, nos países é um problema quando as coisas vão sendo adiadas, ou o planejamento desanda, ou não há planejamento. Veja o momento, Carla Bigato, Felipe Bueno, que a gente está atravessando e o que a gente está fazendo como país. Daria para escapar da crise sanitária? Não, não daria. Claro que não. Daria para ter menos casos num país desse tamanho? É difícil acreditar que, inclusive, a gente já não tem mais casos e que os números batem. Até já começam a sair as primeiras notícias de uma inflexão nas curvas, o que é muito bom. Em alguns lugares, uma inflexão maior, mas na média do Brasil, você tem uma queda do número de casos e de mortes. Isso é importante. Daria para ter menos morte? Não sei se daria. É difícil dizer que sim, difícil dizer que não. É complicado. A gente seguramente tem erro aqui e ali, mas o fato é que a crise sanitária era inevitável. Não daria para esperar que o Brasil fosse se dar melhor do que os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha, na luta contra o coronavírus. É um desejo, mas não dá para saber. A crise econômica, daria para evitar? Daria para o PIB brasileiro não cair? E aí, posto que a pandemia obrigou o Brasil a fazer o que é certo, que é adotar as políticas de distanciamento social e fechar as atividades econômicas, não tem jeito. Todos os países sérios fizeram isso e os países que não fizeram isso, como a Suécia, por exemplo, acabou sentindo na pele e depois pediu desculpa à opção errada. Explodiu o número de casos, morreu mais gente do que deveria, do que poderia, não vamos chamar de deveria, porque não deveria morrer ninguém. Enfim, fechar e promover o distanciamento foi fazer o óbvio. Só que tem uma consequência. O PIB desaba e as pessoas começam a ser demitidas. É um nó. De forma que, além da crise sanitária inevitável, a crise econômica sanitária é inevitável, a crise social também era inevitável. Inevitável. Essas três são inevitáveis em todos os países do mundo, até na China. Aconteceu a crise sanitária, a crise econômica e uma crise social. O fechamento de atividade econômica fez as pessoas ficarem sem renda. Então era preciso fazer alguma coisa rápida, era preciso criar uma renda emergencial, tinha que fazer alguma coisa pelas empresas. Aliás, o governo errou na ajuda das empresas, não porque tenha listado coisas impróprias, mas porque demorou para fazer o dinheiro chegar nas empresas. Chegou mais rápido nas pessoas, de forma um pouco atrapalhada, como a gente viu, mas isso nunca foi feito antes, no tamanho. São mais de 60 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial. É complicado, de uma hora para outra, assim, pá! Em questão de um mês. Mas as empresas estão sofrendo mais. O dinheiro não chegou na ponta da forma prometida, mas o fato é, tinha uma crise social, não tinha como resolver. Mas aí vem uma pergunta que mostra como o Brasil gosta de enrolar, como gosta de não planejar, como consegue não se organizar, como quer mesmo viver de uma maneira improvisada. A gente realmente tinha que passar pelo que a gente está passando, que é uma crise política. Faz sentido trazer para 2020 um clima político tenso, como o que a gente está vivendo? A gente não está em 64, a gente não está em 54, a gente não está em 1930, não tem motivo real para essa tensão. Mas ainda assim a gente sente no ar um clima absolutamente tenso, inadequadamente tenso. Ou seja, como país, a gente não está fazendo a coisa certa. Eu não quero discutir aqui quem é o responsável. Óbvio que o número um tem tudo a ver com isso. Óbvio que a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro é absoluta. Mas o que me interessa é denunciar, é apontar o dedo para nós todos, como nação, a gente está brincando com fogo. Os países se recuperaram das crises fazendo lição de casa. E os países vão se recuperar desta crise fazendo lição de casa. Cai quem derrubou a gente foi o coronavírus. Mas não é o não coronavírus, a ausência do coronavírus, que vai fazer a gente levantar. Um sopro de vento muito forte pode nos jogar no chão. O que vai fazer a gente se levantar é a força dos nossos músculos. Ou a solidariedade de alguém. Mas não vai ser o vento. Outro esperar outro vento. Um coronavírus do bem que faça a gente crescer. Isso não existe. Então a gente precisa de investimento. A gente precisa de injeção de dinheiro. A gente precisa de infraestrutura. Quem é que vai fazer isso? É o setor privado, as empresas. E as empresas pedem estabilidade política e segurança jurídica. O Brasil não está oferecendo nem estabilidade política, nem segurança jurídica. A gente está vendo apenas os nossos líderes brigarem, improvisarem e fazerem discurso. O Rodrigo Maia promete. O Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, promete. Os governadores prometem. O ministro Paulo Guedes promete. Agora ele prometeu que vai privatizar quatro estatais. Se a gente tivesse privatizado cada uma das estatais que a gente promete privatizar, toda vez que a gente tivesse prometido, a gente teria privatizado umas 40 vezes os correios. Porque eu ia vender, eu ia ser preso o ministro que prometesse. Porque tantas vezes a gente já prometeu. Agora falem, Eletrobras, Correio, de novo, e falem em abrir o capital da Caixa. O presidente Bolsonaro não promete nada, mas vamos deixar ele de lado por um minuto. Se todos esses camaradas continuarem a prometer mudanças e reformas, e essas mudanças e reformas não se materializarem, vai acontecer o que estava na manchete do Estado de São Paulo de ontem, e que foi tema do nosso Zé Roberto Mendonça de Barros. O Brasil vai ser um dos últimos países a se recuperar economicamente pós pandemia e comprometer o futuro de uma geração. Essas pessoas que a gente elegeu estão brincando com fogo, só que o fogo é o nosso futuro. Crise sanitária inevitável, econômica inevitável, social inevitável. Agora, política é um desrespeito a cada um de nós brasileiros. É mais um vírus que a gente não merecia enfrentar.